Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Muito bom dia e muito boa semana, né? Recomeçando mais uma semana aqui falando sobre Atlético todos os dias, produzindo conteúdo todos os dias. Então desejo uma semana muito prosperosa para vocês, onde todos consigam todos os objetivos, mas também uma semana de muito Atlético e que venham muitas vitórias. A última semana teve vitória contra o Alcas, teve vitória contra o Cascavel, teve vitória contra o Rio Branco, que a gente consiga enfileirar ainda mais jogos, vencendo nessa sequência positiva que o Atlético me entende. Depois de não começar bem a temporada com resultados negativos, parece que a maré de vitórias chegou. E como vocês sabem, a gente sempre define o craque do jogo. Quem foi o destaque da partida contra o Rio Branco? A gente já fez contra o Alcas, se eu não me engano, foi o Richard. Contra o Cascavel, eu botei o Márcio Azevedo, que foi um jogador que rendeu muito no meio campo. E contra o Rio Branco, novamente, eu me propus a ter essa missão de definir quem foi o grande destaque. Eu acho que a gente poderia dar esse prêmio, não é um prêmio, mas essa nomenclatura de destaque da partida para alguns nomes. O Atlético, em sua grande parte do jogo, teve domínio completo das ações, tanto defensivas quanto ofensivas. Então, acho que ao longo de todo o campo, a gente teve jogadores que realmente conseguiram desempenhar um bom jogo naquilo que foi proposto, principalmente pelo treinador Bruno Lazzarone. Agora, se você concorda com o Lazzarone, se você não concorda com o Lazzarone, é outra história. Eu acho que dá para a gente citar alguns nomes. Por exemplo, Lucas Halter e Luan Patrick na defesa. O Zé fez um bom primeiro tempo, foi pouquíssimo exigido, mas Lucas Halter e Luan Patrick foram jogadores que participaram da criação. Os zagueiros que progrediram com a bola. O que é progredir com a bola? Cara, é não se contentar em receber a bola do goleiro e dar um passe ali da entrada da área e depois cagar para o jogo. Não, eles seguiam com a bola. Evoluíam junto com o bloco e ajudavam o time a criar em vários momentos. O Luan chegou a ser um lateral esquerdo, o Halter ajudando muito pelo lado direito. Então, acho que dá para elogiar a partida da zaga. Não em termos defensivos, mas sim em termos ofensivos. Ajudaram, inversões de bola. Momentos ali que o Atlético precisava recuperar a bola rápido na pressão. Os dois realmente foram muito bem. Então, dá o destaque para essa dupla. No meio campo, você teve um Denner discreto, o Matheus entrando bem novamente. Você teve um Cauã de bons momentos ao longo da partida. Acabou gerando a expulsão do PH, jogador do Rio Branco. Você teve o Cauã participando em alguns momentos como elemento surpresa ali na última linha. Da mesma maneira que ele fez a tabela com o Jajá e surpreendeu todo mundo. Então, acho que o Cauã é um jogador que merece um parabéns. Foi bem na partida. Você teve o Bissoli, autor do gol. Você teve mais quem? O Mingote não muito bem. Ah, o Jajá. A gente vai falar sobre o Jajá ao longo do dia. Foi um jogador que finalmente teve uma atuação de gala na temporada. A gente estava esperando. Mas a gente vai deixar para falar do Jajá daqui a pouco. Então, entre os melhores assim, eu poderia ter posto o Bissoli pelo gol. O Jajá pela atuação. O Alvarado pela atuação. Mas eu acabei escolhendo o Jaderson. Foi muito bem. A gente que costuma criticar o Jaderson. O Jaderson foi muito bem defensivamente e ofensivamente. Recuperou várias bolas. E conseguiu gerar lances de perigo. Você teve o Vinícius Cauê que entrou. E conseguiu mudar taticamente a configuração do time. E acabou marcando gol também. Então, é muito legal você ver um garoto do Sub-17 entrando e marcando gol. Mas chegou a hora de falar do grande destaque da partida. Do jogador que realmente vem sendo um diferencial para o Atlético ao longo de todos os jogos. É um pedido dele jogar todos os jogos. Então, vamos falar do Kelvin que faz um início de temporada belíssimo. E eu vou explicar. Por que mesmo com esse início de temporada belíssimo. O Kelvin ainda não é titular da equipe principal. Porque eu quero que essa ideia fique na cabeça de vocês. Porque muita gente me questiona. E eu entendo que pode gerar uma dúvida. Mas é o que a gente tem que entender em relação posição e função. Para fazer determinados questionamentos. E esse é um deles. Por que o Kelvin, que vem tão bem, não é titular da equipe principal. Merece? Merece. Mas existem outros fatores para a gente mediar. Se o cara realmente deve ser titular ou não deve ser titular. Mas falando um pouquinho da atuação do Kelvin. Por que eu escolhi o Kelvin? Eu acho que quando a gente tenta definir o cara que foi o destaque de um time no jogo. É a influência que ele teve em lances chaves. E eu acho que o Kelvin foi esse jogador. Apareceu em momentos discretos. Por exemplo, cruzou uma porrada de bola na área. Bateu um monte de escanteio. Alguns escanteios que foram na defesa do Rio Branco. Que tiram muita bola da área. Cruzamentos que nem chegaram à grande área. O lateral ou o ponto que estava marcando o Kelvin acabou cortando. Mas se a gente for pegar os lances chaves da partida. O Kelvin participou da maioria. E participou de maneira muito efetiva. Por exemplo, a gente poderia ter dado o prêmio para o Jajá. Poderia. Mas o Jajá saiu de campo e estava 0x0 ainda. Então acho que é um acréscimo para o Kelvin. Como ele conseguiu contribuir para o resultado. Detalhe. Detalhe. Mesmo perdendo um pênalti. Porque se você for parar para pensar. Pega os melhores momentos na sua cabeça. Você tem uma cobrança de falta muito boa do Kelvin. Por exemplo. Que o goleiro pega na jogada ali. Na tabelinha de Denner e Mingotti. Que foi muito bem construída. Sabe. Então o Kelvin teve essa finalização. Mas de dois lances chaves. Assim que eu realmente considero. E que acabaram colocando o Kelvin nesse posto. Que foi um jogador muito acionado. Foi um jogador que ofereceu muito diálogo. Foi um jogador que era realmente um escape do Atlético. E a gente já vem comentando como os laterais tem importância. Nesse esquema do Antônio Oliveira. Nesse esquema do Lazzarone. Então naturalmente os laterais vão ser muito utilizados. O que eu posso falar agora é o seguinte. Cara. A gente tem um jogador diferente. A gente tem um jogador que tem uma qualidade extra. Tanto defendendo. Quanto atacando. Quanto na transição. E o Atlético em algum momento. Me irritou. Irritou vocês. Por insistir nesse jogo aéreo. Porque o Lazzarone quis. O Lazzarone deixou muito claro na coletiva. Que a ideia sim. Era utilizar o lado do campo. Então não culpem os jogadores. Por uma estratégia do seu treinador. Então. A partir dessa definição de estratégia. O Kelvin foi um jogador. Utilizado. 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 E estava sendo muito chato. Essa bola aérea. Essa bola aérea. Que não dava certo. Que não conseguia gerar lances de perigo. E o que o Kelvin fez. Talvez. No nosso primeiro. Nossa primeira grande chance. Nosso primeiro grande momento. No segundo tempo. Tentou um jogo em profundidade. Com o Mingote. Buscou uma alternativa. Sabe? O jogo está complicado. Busca a alternativa. Tenta fazer diferente. E foi o que o Kelvin tentou fazer. Fez o lançamento. O Mingote ganhou na corrida. Não foi pênalti. O lance foi fora da área. Ninguém está aqui para querer enganar ninguém. Mas. Acabou sendo marcado. E o Kelvin foi lá e perdeu. Mas. Se o Kelvin. Talvez. Tivesse. Ao invés de lançar o Mingote. Parado. Pensado. E voltado a bola para o Halter. Para ser aquela construção de três. Aquele. Aquele processo maçante. Talvez. A gente não tivesse gerado. Uma grande chance. Uma chance de perigo. Uma chance. Que acabou. Realmente. Machucando o gol. Sendo agressivo. No gol. Do Rio Branco. Que estava se protegendo muito bem. A gente esquece as vezes. Que a gente tem um adversário. Mas o Rio Branco estava abrindo a partida. Partidaça da dupla de zaga do Rio Branco. Partidaça. Então. Nesse momento que ele buscou uma alternativa. E foi eficiente. Sabe. Não conseguiu ser efetivo na cobrança de pênalti. Beleza. Mas foi eficiente. No momento de criar. Algo que o Atlético estava precisando. De buscar o diferente. Sabe. De buscar o diferente. E outro lance. É o lance do gol do Pissoli. Obviamente. O cruzamento. Perfeito. Assim. Não o primeiro cruzamento de manual. Que o Kelvin dá na temporada. Por exemplo. O. O. Matheus Babi perdeu um gol na cara. Contra o Alcaz. Com outra bolaça do Kelvin. Então o Kelvin vem se consolidando. Vem criando oportunidades. Por exemplo. Deu assistência para o Jadson. Marca gol. Então é um jogador que começa a temporada. Num nível que a gente espera ver o Kelvin. A gente pode falar de N momentos que o Kelvin não correspondeu. N momentos que o Kelvin não foi o jogador que se imaginava. Mas esse começo de temporada. Até pelo foco que ele vem mostrando. Pediu para jogar o campeonato estadual. Então é um jogador que eu olho e falo assim. Cara. Eu quero muito ter o Kelvin no meu time titular. Da equipe principal. Da equipe de aspirantes. O Kelvin sobra. Eu mostro isso hoje. Mas da equipe principal. Mas. Enquanto a gente tiver. Um Eric. Precisando preencher o meio campo. E não é questão de precisando. Mas o mecanismo tático. Onde o nosso lateral direito. Vira um meio campista. Não faz sentido ter o Kelvin. Porque ele vai trombar com o Carlos Eduardo ali. No corredor pela direita. O que pode acontecer. Para a gente ter essa mudança. E o Kelvin virar titular. Porque vem mostrando que pode ser um jogador muito importante. E eu acho que a gente tem que ter na cabeça também. Que nem todos os jogadores importantes do elenco vão ser titulares. A gente está vendo como o Atlético vem consolidando e melhorando o seu banco de reservas. E você ter um Kelvin potente nesse processo. É muito legal. É muito importante. Então. Não tenha essa obsessão. Ah Kelvin titular. Kelvin titular. Kelvin titular. Mas caso o Kelvin queira ser titular. Tira o Eric. Bota o Kelvin. Saída de 3. Da maneira que o Atlético ataca. Richard, Thiago Helena e Pedro Henrique. Beleza? Corredor pela esquerda. Abner. Corredor pela direita. Kelvin. Meio campo. Você teria Canezinho. Vindo para o meio. Você teria Léo Cittadini. No meio. Ou Christian. Podem ser os dois. Recebendo essa bola da linha de 3. Então fazendo essa recepção no meio campo. Cadu e Nicão jogando por dentro. Assim como atuam por exemplo. Jajai Reinaldo. Vitinho e Iago. No time de aspirantes. Então existem soluções. Eu não mudaria uma estratégia tática. Uma solidez tática que o Atlético vem conquistando. Desde a temporada passada. Mas existem opções. Existem soluções. E o Kelvin além de ter sido melhor contra o Rio Branco. Foi importante em várias outras partidas. Atuou em todas as partidas da temporada. Então acho que merece parabéns pelo começo de temporada. Parabéns pela partida. E já começa a botar mais ainda uma pulga atrás da orelha do Antônio Oliveira. Vem pedindo passagem sim. Beleza? Tamo juntas rapaziada. Vem pedindo nada.